No segundo pau, pro Felipe, ele conseguiu o desvio, bola viva e fez... Gol do Macaé! Logo aos 7 minutos de jogo, o cruzamento, o Felipe tocou pro meio, estava lá fechando o jogador da equipe do Macaé, e abre o placar, o João, aliás, o GDU. Aberto o placar, Macaé 1, GDU anota, 0 pra equipe do Guaratinguetá, Guilherme Maia. Claramente a gente vê que é uma jogada ensaiada de escandeio. A bola fechada lá no segundo pau pro Felipe, que é o mais grandalhão desse time, ele cabeceou no segundo pau pro GDU fechar e cabeceia no ângulo. O Felipe Alves chegou a tocar na bola, mas não conseguiu pegar. Uma jogada ensaiada de bola parada, abre o placar, o Macaé surpreendendo a todos aqui em Guaratinguetá. O Guará era melhor, só que foi muito mais eficiente, mostrando o Macaé que bola parada também ganha jogo. Como na última partida, nem pro banco ele foi relacionado. Bom passe, é pro Rafinha. Dominou o batom e fez o golaço. Gol do Guaratinguetá. O laço do Rafinha. E outro lançamento maravilhoso do Velica. Aos 13 minutos, empata o jogo o Guaratinguetá. Rafinha anota. O Guaratinguetá empata um a um contra o Macaé, Guilherme Maia. O Rafinha é o jogador diferenciado dessa equipe do Guaratinguetá. Ele que consegue tirar coelhos da cartola. E foi o que aconteceu no momento difícil pro Guaratinguetá, onde jogava bem e acabou tomando gol. O Rafinha conseguiu tirar isso. É um time forte. Pra Tietê. O passe de primeira. Ítalo dominou, bateu e fez. Gol do Guaratinguetá. Gol de Ítalo, camisa 9. Dois minutos depois. Aos 14, etapa primeira de jogo. Vira o Guaratinguetá no ninho da garça. Ítalo anota. Guaratinguetá dois. Macaé um. Guilherme Maia. O Ítalo que começou mal na equipe do Guaratinguetá o campeonato. Aí ele fez um gol contra o Guarani quando o jogo já tava ganho. Só que esse gol foi importante pra ele, pra dar moral, pra dar ânimo. O centroavante quando faz gol, ganha moral, ganha confiança. E logo no jogo seguinte, o Ítalo vai lá e faz o gol importantíssimo que coloca a equipe do Guaratinguetá na frente do jogo. Vira o Guará, faz dois a um com o centroavante Ítalo. Tenta jogar do Carlos Magno. Pé de Rafinha. O Velica, digo. Achou de novo. Agora Marquinho. Pra jogada na grande área. Passou. Agora vai marcar e fez... Gol do Guaratinguetá. Gol de novo dele. Ítalo, camisa nove. Amplay ao placar o Guaratinguetá no ninho da garça. Ítalo, anota. Guará três. Macaé um. Guilherme Maia. É, eu dizia que do jeito que tá, o jogo morno assim, o Macaé sem conseguir atacar e o Guaratinguetá seguindo, criando chances, daqui a pouco pinta o terceiro do Guará. E foi dito e feito. Do jeito que tava jogando, no toque de bola, não foi difícil pro Guaratinguetá chegar a esse gol de pé em pé lá. Sobrou pro Ítalo e ele fez o que tem que fazer. Guardou. Três a um pra equipe do Guaratinguetá. É o segundo do Ítalo no jogo, realmente com muita moral agora, o Ítalo depois de passar por um tempo difícil no início da competição. Vai levando o Carlos Magno na velocidade de falta. E pintou cartão pro jogador do Macaé. Não tinha anotação de cartão amarelo pra mim aqui não. Mas tá expulso, né? É o número oito do Santos, confirmando aí na imagem, o número oito do Santos vai saindo do gramado, tá expulso da partida. Agora Camacho com mais liberdade. Se enfiar é perigo. Ele passa. Ítalo bateu e fez! Gol do Guaratinguetá! Ítalo anota! E pela terceira vez, o quarto da equipe do Guaratinguetá! Quatro Guará, um Macaé, Guilherme Maia! E o Guaratinguetá goleia sem fazer muito esforço, viu, Nasson Júnior? Sem fazer muito esforço. Vai indo aí a 60 km por hora, mesmo assim, goleando com um jogador a mais, fazendo 4x1. E agora vamos ter, depois dessa partida, a pausa pra Copa do Mundo. Voltamos com a Série C depois do Mundial. E vou te falar, segura o Guaratinguetá e segura o Ítalo também, que agora tá com moral demais depois desses gols marcados. Camacho, no círculo central, apita o árbitro. Fim de jogo no Ninho da Garça! Mais uma! Mais uma goleada! Quatro Guaratinguetá, um para a equipe do Macaé! Fim de jogo no Ninho da Garça!